Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a instalação do Tor no Linux Mint OS. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Agora então no conceito teórico do Tor. Esta é uma tela print do Tor Browser. Sobre. Na internet atualmente está ocorrendo muita censura por várias partes. A tão conhecida Deep Web, agora popularizada por pessoas com um mínimo de conhecimento sobre redes, estão acessando e fazendo a Onion de, entre aspas, a rede segura. Entre aspas, a internet não indexada pelos mecanismos de busca, o que não é verdade. E outras coisas mais. Sabemos muito pouco sobre a Onion, mas hoje vamos ver mais. Tor. The Onion Router. É uma rede de túneis virtuais que permitem que os usuários se comuniquem de forma segura, bem como anonimamente através da internet. O recurso permite que organizações e indivíduos compartilhem informações através de redes públicas sem comprometer a sua privacidade. É possível usar o Tor para evitar que sites nos rastreiem ou para se conectar a sites de notícias, serviços de mensagens instantâneas ou a sites que são bloqueados pelos provedores de internet e administradores de rede. Resumindo, usar o Tor no Linux é uma ótima estratégia para ter mais privacidade, principalmente em tempos que governos monitoram a vida até de presidentes e cidadãos. O Tor Browser é o software que esconde a localização do ponto de acesso do usuário, evitando que as informações online e os hábitos de navegação sejam registrados. Com o sistema, visitar sites anonimamente é uma tarefa simples. O Tor instalado de forma personalizada pode ainda ser um requisito bom de segurança, pois você pode usar vários outros navegadores diferentes do Tor Browser para que não fique vulnerável a usar apenas um navegador para navegar na Onion. Características técnicas, então, a instalação. É necessário a instalação do repositório Epel no sistema para que possa fazer a instalação do Tor personalizado, e isso para Linux CentOS. No Linux CentOS ainda você pode instalar com i1 install, download fedora-projects.org, e-pel, no caso esse link para fazer a instalação do repositório Epel no sistema que eu vou deixar na descrição do vídeo. Para CentOS, i1 install Tor. Para Ubuntu e derivados, apt-get install, tor e tor arm. Traço arm. Configuração do arm. Instalação no CentOS derivados, i1 install, https2.barra barra atagar.com barra arm barra resources barra static barra arm traço 1.4.5.0 traço 1.rpm Instala o arm. Para executar o arm, é só digitar arm ou sudo menos u tor anon arm. Isso para Linux CentOS. No Ubuntu e derivados, é outro usuário. Configuração do Tor na máquina servidor. Colocar no arquivo de configuração para gerenciamento local. Isto apenas gerenciamento local, control port, espaço 9051. Você localiza então esta linha no arquivo de configuração do Tor. Em hashed control password, para gerar uma hash, digite tor, traço, traço, hash, traço, password e a senha que você quer proteger o Tor. Adicione a linha no servidor hashed control password, 16, dois pontos e toda esta hash que você tem como um exemplo no seu vídeo. Configuração do Tor na máquina servidor. Colocar no arquivo de configuração para gerenciamento remoto. Agora para gerenciamento remoto, se você quiser gerenciar esse Tor remotamente, você coloque no arquivo de configuração, control port, espaço. O endereço de IP do seu servidor ou da sua máquina. No caso do exemplo ali é o 92.68.0.1 2.9051. Ou seja, é o endereço de IP do servidor, dois pontos, um número da porta que é 9051. Para acesso, na máquina cliente remota, digite arm, espaço, menos i, espaço, o endereço de IP do servidor, que no caso do exemplo é o 92.68.0.1, dois pontos, 9051, que é o número da porta. Então é o endereço de IP, dois pontos, um número da porta. Isso para configuração remota. Para configuração dos navegadores, acesse sempre as configurações e localize pela configuração avançada da rede e proxy. Caso não queira fazer todas essas configurações personalizadas para o Tor, você também pode fazer o download direto do Tor Browser pelo link torproject.org.download.html.en. Então, se você não quiser fazer nenhuma configuração personalizada, nem nada do tipo, só baixar e instalar o Tor está tranquilo. Mas, se você quiser por preocupação com relação à segurança e tudo mais, pois o navegador Tor tem algumas vulnerabilidades, mas essas vulnerabilidades não são conhecidas, então você pode usar outros navegadores, por exemplo, Opera, Safari, entre outros, no Linux, no caso. Para Windows também tem a configuração que você também pode fazer, personalizado. Mas, no nosso tutorial hoje, é para exemplo do Linux. Finalizando, então, tenha bom senso. Cuide do conteúdo que vai acessar lá. Se você não acessa conteúdo ilegal, não se preocupe, não vai acontecer nada com você. Agora, se você acessa conteúdo ilegal, saiba que é responsabilidade sua o que você acessa no seu sistema e no seu navegador. Tenha os requisitos de segurança sempre em mente. Na Onion, Crackers são muito mais ágeis que na internet convencional, e se você acessar sites contendo scripts maliciosos e exploits, tenha pena do seu sistema. Portanto, cuidado! Página de referência, então. Torno Linux. Veja como instalar manualmente. Blog do edivaldo brito.com.br Como instalar e configurar o Torno Ubuntu para navegar como anônimo. TechTudo.com.br Instalação do Torno Linux.com.br Também temos o tutorial para Linux.com.br Isso instalando personalizado sem o repositório, no youtube.com Isso é um vídeo gravado por mim. Finalizando, então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do Torno Linux.com.br Então, vamos ao conceito prático. Agora, então, no conceito prático da instalação e configuração do cliente do Torno como um serviço e também com o Tor Browser, eu vou fazer a demonstração aqui, então, de como fazer a instalação de ambos os serviços ou de ambos os aplicativos. Primeiramente, vamos baixar, então, o Tor Browser, que é a configuração mais simples a se fazer. Então, vamos abrir o navegador. Agora, então, com o navegador aberto, vamos acessar, então, o site do Tor Project, que fica em https, www.torproject.org E vou dar Enter para acessar o site do Tor Project. Agora, então, eu vou clicar em Download. Vou selecionar aqui, no meu caso, a opção de 64 bits, porque o meu sistema é 64 bits. Se você não sabe qual versão de sistema e qual arquitetura ele é, você deve abrir, então, aplicativos utilitários, no meu caso aqui do CentOS, Terminal. Abrindo o Terminal, você deve logar, então, como usuário root, digitando SU, senha do usuário root, e com o comando uname-a, você visualiza nessa parte aqui, que ele é um sistema de x86 underline 64. Isso significa que o sistema é 64 bits. Se aparecer I386, I686, I486, entre outras arquiteturas, é um sistema de 32 bits. Então, já que o meu sistema é de 64 bits, então, eu vou clicar aqui no Download de 64 bits. Clicando no de 64 bits, ele já vai fazer o download, então, do Tor Browser para Linux. Dá OK. Vou aqui exibir todos os downloads para verificar o quanto tempo ele vai levar para baixar. Aqui, ele está levando em torno aí de alguns minutos. E vamos aguardar, então, ele terminar de fazer o download do Tor Browser. Este Tor Browser, então, é um browser, obviamente, gráfico, normal. Só que ele vem junto o Tor, no caso, ele é o Tor, mais o Tor Browser, que é como se fosse um pacote, no caso, né? Então, agora ele está terminando de fazer o download aqui do Tor Browser. E vou clicar aqui, então, no ícone da pastinha, para fazer, então, a instalação, no caso, a descompactação da pasta e instalação. Vou fechar aqui os outros navegadores. Fechar aqui tudo. Muito bem. Agora, então, eu vou fazer a extração aqui deste arquivo com o meu gerenciador de descompactação, no caso, aqui. Compactação, descompactação, no caso. Este gerenciador aqui é do sistema. Se você quiser usar o gerenciador de modo texto, no terminal, ou, então, um gerenciador de sua preferência, um descompactador de pastas de sua preferência, fique à vontade para usar qualquer um dos softwares. No caso, aqui, eu vou usar o do próprio sistema mesmo. Abrindo o gerenciador de descompactação, só clicar, então, em extrair. No caso, eu vou extrair para a minha área de trabalho. Então, eu vou clicar na minha pasta pessoal, área de trabalho, e extrair. Agora, você vai passar a entender por que eu estou extraindo na área de trabalho. Veja que aqui ele criou uma pasta. tor-browser-pt-pt, ou seja, português. Tor-browser, no caso, em português. Vou fechar essas telas aqui para facilitar a nossa visualização. Agora, então, ele está extraindo, vou terminar de extrair, e vou continuar a explicação, então, após ele terminar de extrair a pasta. Agora, então, que ele já está terminando de extrair, já terminou aqui, vou clicar em sair. Muito bem, vou dar duplo clique na pasta para demonstração. Aqui temos, então, o Tor-browser. Veja que, ao invés de você clicar e, no caso, executar um ícone, alguma coisa do tipo, você vai ter que executar este Tor-browser setup aqui, este atalho. Então, vamos dar duplo clique nele. E veja que, depois que você der duplo clique, ele já se transforma em um ícone chamado Tor-browser. Ou seja, a partir de agora, ele já definiu esta pasta como a pasta de instalação do Tor-browser. No caso, ele já fez o atalho para o Tor-browser, dentro desta pasta, e vai executar exatamente dentro desta pasta, e não dentro do sistema de arquivos e do sistema comum. Ele vai executar só nesta pasta. Muito bem, explicado esta questão de técnica, no caso da configuração, temos as duas opções, os dois botões aqui. Além deste terceiro, que, se você não quiser estartar este browser agora, você clica em sair e ele não estarta. Então, a primeira opção, você clica somente se você tiver conexão direta à internet, sem nenhum tipo de bloqueio. Ou seja, se você não tiver nenhum tipo de bloqueio por parte da operadora, por parte do, enfim, do local onde você está acessando, então é a primeira opção. A segunda opção é caso a sua rede, onde você está se conectando à internet, tenha algum tipo de censura. Ou seja, se o seu provedor de acesso à internet está bloqueando o acesso do Tor, ou se você estiver com algum tipo de bloqueio ao acesso, ou por firewall, ou por proxy, no caso, o firewall da operadora de acesso à internet, ou por um proxy server, no caso das diretivas de acesso de uma empresa, por exemplo, ou que você esteja, no caso, enfim, sendo monitorado de qualquer forma, enfim, ambas as possibilidades, no caso de censura. Então, você vai selecionar, ou vai clicar na opção configurar. Como no meu caso, a minha conexão é direta à internet, não tem ninguém censurando, nem operadora, nem nada bloqueando, então, eu vou clicar na primeira opção, que é a opção ligar. Esta primeira opção é caso eu tenha acesso direto à internet. Então, no meu caso, como eu tenho acesso direto à internet, sem nenhum tipo de bloqueio, eu clico em ligar. Agora, então, ele está fazendo a configuração, buscando os arquivos dos retransmissores, entre outros, para fazer a conexão com a rede Tor, com a rede Onion, no caso. Agora, então, ele se conectou e automaticamente já fecha as telas de configuração do Tor Browser. Vou minimizar aqui, para facilitar a visualização. E, está pronto o navegador Tor. Muito bem, então, vou maximizar esta tela aqui. No caso aqui, ele tem a opção para abrir as configurações de segurança. Isto aqui, você pode configurar também. Não gravar o histórico de navegação, desativar a extensão do navegador, restringir os cookies, alterar os detalhes que o diferenciam dos outros utilizadores do navegador Tor, entre outras configurações aqui. Vou dar o OK. E, a primeira coisa, quando você abrir o Tor, ou Tor Browser, ou também personalizado, é acessar o endereço, no caso, mia.fi, e começar a sua navegação e pesquisa pelo Tor. Se aparecer de primeira vez esta opção aqui, você tem a opção de selecionar sim ou não. O que ele pede? Se você clicar em sim, as páginas vão ser visualizadas em inglês. Ou seja, este navegador é em português, mas ele vai se comportar como um navegador em inglês. Ou não, aí no caso, ele vai se comportar como um navegador em português. Vou clicar em não, para que este navegador se comporte como português apenas, na navegação com a internet. No caso, se selecionar não ou sim com inglês, Aí, no caso, ele vai ser com as suas configurações que você clicar no momento, no caso. Isso dá maior segurança ou maior... Impede vulnerabilidades, por exemplo, de localização, coisa do tipo. Agora, então, ele está abrindo o Search Tor, que é o necessário para fazer as pesquisas na rede Tor, na rede Onion, no caso. Muito bem, ele abriu, então, aqui o endereço. Agora, por exemplo, você pode pesquisar por qualquer coisa aqui. Obviamente que eu vou pesquisar, então, pela CBS. Isso para fazer um teste. Então, você pesquisa qualquer coisa aqui. Ele vai abrir como se fosse igual ao Google mesmo, a lista de sites e tudo mais, para você fazer a sua navegação com a internet na rede Onion. Então, aqui temos, por exemplo, o meu site, que é o da Rádio CBS. Eu clico diretamente aqui neste link. Se você clicar em Proxy, é para navegar, por exemplo, sem usar o Tor. Aí, você clica em Proxy e ele navega sem. E, por exemplo, o site que eu estou aqui, no caso, que eu tenho o servidor. Aqui é só um exemplo de site para navegação na rede Onion, na rede Tor. E é isso. Aqui um exemplo de site. Então, acessando qualquer site sopadeletrinhas.onion, você já tem acesso, então, direto à rede Onion, no caso, à rede Tor. Eu vou fechar, então, esse navegador agora para fazer a explicação de instalação do Tor como um serviço para que esse Tor seja personalizado com outros navegadores ou usando um Proxy de Socks. Agora, então, a instalação como um serviço. Eu vou, então, aqui abrir o, no caso, o terminal. Como ele já está aberto aqui como superusuário e tudo mais, eu vou, simplesmente, dar, então, o comando em um update para fazer a atualização do repositório. Dois ex-comerciais. E um install. E o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é o download do repositório ePel, se você não tem instalado no seu Linux CentOS. Esta configuração é desnecessária para sistemas do tipo Ubuntu ou Ubuntu Server e também para derivados do Ubuntu, por exemplo, o Debian ou outros que são, que usam pacotes que são .deb, por exemplo. Então, eu vou apertar Enter e ele vai fazer a atualização do repositório do CentOS e também vai fazer a instalação no mesmo comando, ou a instalação do repositório ePel. O repositório ePel é necessário para a gente fazer a instalação do serviço do Tor personalizado. Essas configurações são um pouquinho mais avançadas, porém, você pode usar outros navegadores, não sendo o Tor Browser, por exemplo, para que seja um pouco mais seguro, para que a sua navegação seja um pouco mais segura na rede Onion. Então, eu vou apertar Y aqui para instalar o repositório ePel. No caso de sistemas derivados do Ubuntu, como o Debian, entre outros, você digite apenas apt-get install tor e tor-arm, que ele instala normalmente o pacote tor e também o tor-arm, que é o arm, que é o software que faz a gerência desse tor rodando como um serviço. Muito bem, vamos então à configuração do tor. Eu vou dar o comando iam update novamente, com dois ex-comerciais e um install tor. Ele já vai fazer, então, a atualização do repositório ePel e também a instalação do tor como um serviço. Esse tor personalizado rodando como um serviço, ele é necessário para quando você tem desconfiança com relação ao navegador tor-browser ou também desconfia que, se você acessa um site, por exemplo, que tem scripts que possam injetar código malicioso nesse tor-browser, você usa um outro browser instalado no sistema Linux para que essa configuração seja a mais segura possível sem precisar usar o tor-browser para navegar na rede onion, na rede tor. No caso aqui, então, ele fez a atualização do repositório, a atualização do sistema e agora vamos fazer a instalação do tor. Veja que o pacote tor está no repositório ePel. Eu vou apertar Y, então, para fazer a confirmação da instalação do tor e também do pacote independente dele, que é o torsox. Vamos, então, apertar a tecla S nessa tela, Y para fazer a instalação do tor. Agora, então, ele está terminando de fazer a instalação do tor e está pronto. Bom, agora, então, a configuração. Vamos acessar o arquivo de configuração do tor, que fica em vim-tc-tor-rc. Vim-tc-tor-rc. As primeiras linhas, que são essas aqui, a gente vai comentá-las. Todas essas linhas aqui não é o nosso objetivo aqui com esse tutorial. Então, vamos comentar as primeiras linhas. Vamos descomentar a linha chamada Socksport. Vamos deixar essa linha na 9050, que vai ser a nossa configuração do tor. Se você quiser deixar em uma outra porta, que seja no intervalo entre 1 até 65.535, você pode também, por configuração de segurança. Mas, por padrão, eu vou deixar 9050 para facilitar o nosso entendimento. Você pode deixar em outra porta também, mas o software que for conectar nesse tor vai ter que ser configurado com a mesma porta desse servidor ou desse cliente do tor. Vamos, então, configurar a Socksport. Já descomentamos ela. Vamos descomentar também a linha Control Port. A Control Port é para a gente fazer a gerência desse tor com o ARM. Então, descomentei essas duas linhas e vou apertar a tecla O Melhor. Ainda tem mais uma linha que eu preciso configurar, que é a linha de login do tor. Vamos ver onde está esta linha. Esta linha está... Vamos procurar no arquivo de configuração. Está aqui. No caso, a gente tem lognoticefile barra var barra log barra tor barra notices ponto log. Vamos descomentar esta linha para que a gente possa visualizar aquelas mensagens de erro ok do tor. Para facilitar também para a gente, né? Porque como é um sistema não gráfico... Como é um sistema que não é gráfico, que é um sistema modo texto, então, facilita para a gente na hora de saber se o tor está ou não funcional. Esc 2.wq Para gravar as alterações e sair. Para inicializar esse tor durante o boot, vamos dar o comando chkconfig tor on e agora, para inicializar o tor, para a gente já configurar os navegadores, entre outras coisas, vamos dar o comando service tor start Para saber se o tor está realmente funcionando e funcional na rede onion, na rede tor, que seja agora como um cliente, vamos dar o comando cat barra var log tor notices ponto log enter veja que aqui ele está carregando, ou seja, ele está carregando o tor para que possa ser usado agora como um cliente. Aqui a gente tem o arquivo de configuração do tor, que é o tor rc, ele está dizendo aqui que a control port está enable, ou seja, a gente está usando a socks listener na 9050 e a control listener na 9051. ele pegou o arquivo de gipfile, ele está dizendo aqui que é uma cpu de 64 bits, etc, e está carregando agora o tor. Vamos dar mais um cat agora com a mensagem bootstrapped 100% DOM significa que o tor está configurado e está funcional e está tudo pronto. Vamos então configurar o navegador de forma personalizada. Eu vou usar aqui no caso como eu não tenho outro navegador, eu só tenho o Firefox, você pode usar o Conqueror, você pode usar o Opera, você pode usar qualquer outro navegador que tenha a configuração personalizada de proxy. Como que você vai encontrar essa configuração personalizada de proxy dos navegadores? Você vai nas opções do navegador e vai procurar pelo proxy, configuração de proxy avançada do navegador. como que a gente faz aqui com o Firefox? Isso com o Firefox do próprio sistema operacional mesmo. Vamos aqui no menu, preferências, abrindo as preferências, vamos aqui em avançado, rede, configurar conexão. Usando o navegador Firefox é dessa forma, então vamos selecionar a opção configuração manual de proxy, vamos colocar no SOX, vamos colocar 127.0.0.1 127.0.0.1 na 90 90 50 que é a configuração que a gente colocou lá no Tor. vou também tirar isso aqui e vou deixar sem proxy apenas para localhost, se a pessoa digitar localhost vai acessar no sistema local. E também vamos marcar a opção SOX versão 5 e DNS remoto. Se não funcionar de primeiro momento ou que não funcionar, você pode selecionar SOX versão 4 e dar OK. vamos então fechar o navegador web firefox do próprio sistema no caso vou dar o comando tail menos f nesse arquivo de notices para ver se vai dar algum erro né tail menos f tá vamos abrir então o firefox do sistema isso você também pode fazer com ópera com conqueror com qualquer outro navegador de sua preferência instalado no linux também vamos então acessar o endereço a mia.fi e aqui temos a configuração pronta agora vai acessar via tor no caso via rede onion vamos então procurar pelo cbs mesmo aqui você pode colocar qualquer coisa e se deu tudo certo com essa configuração você vai acessar qualquer endereço desse aqui e vai conseguir acesso por exemplo eu vou clicar aqui no meu site também o costeira né e se você acessou o sopa de letrinhas ponto on para qualquer endereço ponto on via navegador isso significa que ele está funcionando corretamente vamos aguardar ele abrir aqui isso também você pode acompanhar pelo log de erro se aparecer algum erro aqui também você também vai poder ver pelo log de acesso pelo log de erros do tor veja veja aqui ele acessou o meu sopa de letrinhas ponto onion aqui na mensagem de erro não deu nenhum erro e significa que ele está navegando na rede na rede onion para se certificar que está realmente navegando vamos acessar o por exemplo vamos ver aqui o google aí o que que vamos fazer aqui no google é procurar por my ip address vamos clicar nesse primeiro link aqui que é o at my ip address ponto com e vamos confirmar que estamos usando o tor veja que o meu endereço de ip ele está diferente do meu endereço de ip local no caso aqui ele está usando 17820 5516 isso significa que eu estou navegando não pela minha rede local e sim pelo tor ou seja por essa configuração aqui que eu fiz com o tor agora se você quiser desfazer a configuração do navegador você volta lá nas configurações nas preferências e vai na rede na avançado rede configurar conexão e simplesmente você só clica em sem proxy que ele vai voltar a navegar pela sua rede local vou atualizar agora a página para confirmar veja que agora o meu endereço mudou agora é o meu endereço que eu estou usando aqui da rede da oi ou seja ele identificou o meu endereço e eu não estou mais usando o tor pois eu desfiz a configuração obviamente vou fechar então o navegador que agora não me já foi essa configuração não me importa mais agora a configuração e vamos a configuração do ARM que eu vou fazer a instalação e configuração do ARM agora mesmo que é o software de gerência do tor quando se usa ele como um serviço no caso essas configurações são para Linux mas também o tor personalizado você também consegue para Windows agora então vamos a configuração do ARM eu vou fazer então a instalação via terminal obviamente essa configuração se você tiver usando os sistemas derivados do digamos aí do Ubuntu enfim derivados que seja derivados do Debian e Ubuntu entre outros você pode dar o comando apt traço get install tor traço ARM no caso aqui como eu estou usando o CentOS se você estiver usando o CentOS derivados você deve logar então como usuário root digitando su senha e dá o seguinte comando i1 install https www.atagar.com barra arm barra barra static barra arm traço 1.4.5.0 traço 1.rpm aperta enter nesse caso ele vai instalar o ARM pelo no caso pelo site ou seja pelo arquivo padrão de instalação ele não está no repositório por exemplo do epel ou do rpm forge ele está apenas no site por isso a instalação pelo site então agora ele está fazendo a instalação do pacote arm para que possamos gerenciar o tor via arm no caso via gerenciador arm após então a instalação vamos digitar arm se deu tudo certo a instalação ele vai abrir esta tela para você aqui temos eu vou para facilitar até uma dica que eu dou se o seu terminal for branco você pode vir editar preferências do perfil e colocar em cores tirar usar temas do sistema usar cor de fundo preto para facilitar a visualização do tor arm ou seja veja que agora facilitou e muito a minha visualização agora se no caso das mensagens aparecer esta mensagem aqui que ele está rodando como usuário root que não é uma boa ideia você pode também digitar sudo menos u tor anon arm vamos então ver agora no teclado apertando a tecla seta para a direita ou seta para a esquerda você vai alternando entre os menus então vamos com a seta para a esquerda temos connections aqui temos a lista de estrautas roteadores entre outros que estão na tabela aqui de conexões aqui no tor configuration tudo que estiver realçado em negrito as cores que estiver realçado em negrito é porque você configurou no tor e essas configurações estão ativas as que não estão ativas ela aparece com uma cor menos realçada aqui temos a configuração do tor o arquivo de configuração do tor que você não pode editar por aqui você só pode visualizar obviamente e este aqui é o arquivo de configuração do tor que você pode visualizar pelo tor arm agora temos o control interpreter que no caso do control interpreter é só para você digitar comandos se você apertar entre comandos ele tem um interpretador de comandos que ele pode executar e tudo mais dentro do tor arm e aqui na página principal digamos assim tem o gráfico de banda de uso do tor ou seja se você estiver acessando ou baixando algum arquivo vai aparecer aqui o gráfico de uso desse tor agora então eu vou clicar duas vezes em que e fechou a nossa configuração do arm muito bem então eram essas configurações para rodar o tor com a personalização no caso personalizado e também do modo simples eu coloquei o modo simples e o modo personalizado pois os dois modos são válidos só que o modo personalizado você pode usar outros navegadores além do navegador que se propõe a se usar que é o no caso o tor browser você pode usar o opera você pode usar o firefox mesmo do próprio sistema você pode usar o conqueror você pode usar enfim entre outros navegadores fazendo as configurações personalizadas dele então com essas configurações personalizadas você pode usar outro navegador que não seja o tor browser para acessar a rede onion a rede tor no caso então é isso essas configurações personalizadas e também comum e até o próximo tutorial até mais